Dia começando, gente. São nem 7 horas da manhã. Eu decidi gravar esse vídeo agora de manhã, antes de começar o meu trabalho, porque hoje é terça-feira e eu não sei se eu vou ter tempo de gravar esse vídeo, se eu deixar pra amanhã, porque amanhã vai ser um dia que eu tenho muitos atendimentos e a voz tá rouca ainda. Eu falei, mesmo sendo de manhãzinha cedo, às vezes eu não gosto de gravar muito cedo, porque, sinceramente, gente, eu acordo com o olho embaçado, eu olho assim pra câmera e eu não me vejo high definition, eu não me vejo em todos os detalhes, eu tô me vendo assim, meio embaçada. Eu queria muito ter essa conversa com vocês essa semana. E, na verdade, eu queria abrir esse vídeo, só um minutinho, eu vou tomar cafezinho. Aff, acho que eu me queimei um pouquinho aqui, mas, enfim, melhor quente do que frio. Eu queria começar agradecendo sempre, né? Agradecer todo o carinho de vocês nesses anos de trabalho com energia feminina, com astrologia. Eu acho que quem eu sou, a minha reputação, eu acho que pode ser visto nesse canal. Eu tenho um conteúdo aqui de mais de 400 vídeos, vídeos entre vídeos sobre astrologia, vídeos de energia feminina, vídeos de tarô. Então, meu trabalho, o que vocês precisam saber sobre esse trabalho, está aqui nesse canal. No meu Instagram, eu tenho duas abas, clientes também, pra alguns feedbacks que eu recebo dos meus clientes, né? Clientes de mapa astral, clientes de consultas de tarô, mas principalmente de mapas. Então, tem sido uma jornada muito bacana, eu só queria agradecer de verdade. E é isso. Então, como agradecimento, na verdade, eu pensei em a gente ter essa conversa hoje, no sentido de conversarmos, uma conversa aberta. Então, assim, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. É possível ensinar energia feminina? Será que dá pra ensinar isso? Porque, assim, muitas vezes eu recebo mensagens, principalmente por e-mail, gente. Eu consigo hoje responder todas as mensagens que chegam pelo Instagram, nem todos os comentários aqui no canal. Mas, muitas vezes, eu leio os e-mails que me mandam, né? E vocês me mandam links, né? Marina, olha essa pessoa falando sobre energia feminina, e ela fala sobre conquistar o homem com energia feminina, ou ela fala sobre como a energia feminina tornou ela mais poderosa no mundo, fez ela se tornar mais bem-sucedida, né? E eu acho que tá tudo certo. Eu não tenho nenhuma opinião sobre o trabalho de outras pessoas. Eu tenho horror a pessoas que usam o YouTube ou qualquer outro mecanismo de comunicação pra criticar outras pessoas. Eu reparo, às vezes, nesses vídeos de react, né? React, react, react. As pessoas meio que metendo a lenha nos outros. Eu acho que você pode fazer um conteúdo construtivo e não destrutivo. Então, eu particularmente não falaria mal do trabalho de ninguém. Mas eu tenho as minhas percepções, é claro. E depois de dois anos e meio... Dois anos e meio? Gente, sou péssima em matemática, mas vai lá. Desde 2020, julho de 2020, junho de 2020, que eu tô aqui, eu me questiono o quanto as mulheres que me seguem, seja um mês, a seis meses, a um ano, a dois anos, o que elas conseguiram trabalhar na vida delas a partir desses vídeos, né? A partir desse conhecimento. Eu recebo muitos comentários, comentários, e-mails de agradecimento, dizendo que o canal foi muito importante, né? Não acreditem em mim, deem uma olhada nos comentários aí de alguns vídeos. Pra mim, não tem palavras. É difícil quando você vê uma pessoa dizer pra você, cara, teu trabalho, mesmo que você não me conheça, ele fez toda a diferença aí nesses últimos meses, nesse último ano da minha vida, pra eu me sentir mais confortável com quem eu sou. E talvez por causa disso, né? Ter maiores conquistas, seja na vida amorosa. Eu recentemente tive uma, alguns meses, na verdade, atrás, uma cliente minha, né? Que eu fiz o mapa dela bastante tempo atrás, eu tenho acho que uns três anos, dois anos. E ela tinha uma lua em Capricórnio, né? Tem uma lua em Capricórnio, belíssima, tá? Mas ela sentia muito as dificuldades dessa lua, que é um problema de intimidade. A questão de se abrir pra intimidade, de se vulnerabilizar, de aquela coisa da calidez, que é tão difícil, a quentura que é difícil pras mulheres que têm a lua em Capricórnio. E depois do mapa, das orientações, das conversas que a gente teve, ela casou. Ela hoje tá grávida. Então, assim, eu acho que ela tá grávida. Não sei se ela já teve neném. Mas ela, no dia que ela casou, ela me marcou no stories dela. E ela agradeceu. Ela falou, isso só foi possível por causa, por sua causa. E eu falei, não, por sua causa, né? Então, assim, isso é uma coisa... A gente não tem como expressar o sentimento de fazer parte da vida das pessoas dessa forma positiva, construtiva, tá? Mas eu ainda me pergunto. Por quê? Energia feminina é uma coisa que a gente sente. Não é uma coisa que a gente sabe. Na verdade, o meu intuito aqui nunca foi ensinar energia feminina, mas conversar sobre aquilo que eu aprendo o tempo inteiro com as minhas leituras de psicologia feminina, também com o meu trabalho com astrologia, porque eu sempre falo pra vocês que as energias, as polaridades feminina e masculina, elas estão uma base da astrologia, né? Vênus é feminino, Marte é masculino. Então, assim, a gente aprende isso quando aprende astrologia. E foi ali que eu fiquei interessada nisso. O que que torna Vênus tão excepcionalmente feminina, né? É o prazer, é a beleza, é a arte, a sensualidade que esse planeta traz. E aí você entende melhor o feminino a partir desse planeta Vênus. E Marte, que é o masculino, ação, movimento, a vontade, né? Isso me despertou esse interesse. E dali eu já comecei a pesquisar e ler e aprender sobre isso. Então, trazer esse conteúdo aqui pro canal foi uma consequência. Eu me lembro de que, eu lembro que no início do canal, eu mencionava energia feminina de uma forma, assim, muito ampassã, né? Eu tava fazendo um vídeo de tarô e falava, não, porque aqui tem uma questão de energia feminina, que tem que ser trabalhada e tal. E as pessoas diziam, o que você tá falando? O que é que é energia feminina? E eu falava, gente, talvez eu tenha que fazer um vídeo sobre isso. E assim veio o primeiro vídeo sobre energia feminina aqui nesse canal. E o interesse foi tanto que eu comecei a continuar. Gente, meu tripé tá com... Tá com pivite. Isso é uma expressão de família, uma brincadeira de família, a palavra pivite. Quando tem alguma coisa errada, a gente diz que tá com pivite aqui em casa, mas enfim, ele tá problemático. Eu tenho que comprar outro tripé, eu tenho que tomar vergonha na cara. Mas... Então as pessoas foram se identificando, querendo saber mais, e eu fui compartilhando aquilo que eu lia nos livros, aquilo que eu... Tenho também o meu pensamento, que eu vou acrescentar àquilo que eu leio, principalmente livros de Jungianas, mulheres Jungianas ali, psicanalistas Jungianas dos anos 20, 30, 40, 50, ali até os anos 90, são o grosso dessas mulheres psicólogas e psicanalistas que me interessam, né? E foi muito bacana. E eu queria realmente levar esse conhecimento como uma troca, não como eu sendo a detentora da sabedoria, necessariamente, porque eu sou uma mulher como qualquer outra, e lido com as minhas questões como qualquer outra mulher ali que envolvem a minha energia feminina e tudo mais. Então não é sobre ser a professora, a grandissíssima coach. Não sou uma coach, gente. Eu não sou uma instrutora. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês hoje. dá pra dá pra ser dá pra seguir um sistema. Outro dia vi um vídeo que era fórmula para ser uma mulher magnética ou era fórmula para ser uma mulher sedutora. Era uma coisa assim, gente. Não vou lembrar, não lembro de quem era, não tem nome. Eu não cliquei pra ver o vídeo, então eu não posso também falar ali do conteúdo. Eu só achei interessante a palavra fórmula. Porque fórmula é uma coisa bem matemática. Dois mais dois é quatro. E energia feminina e feminilidade vem da ânima, que é essa parte da nossa psique que ela não é direta, ela não é formulada, não é lógica, é justamente o nosso subjetivo. Então é um lado muito complicado, na verdade não é simples como uma fórmula. Porque se você tem fórmula, você reproduz alguma coisa. E tem mulheres que me assistem e vão sentir-se mais femininas, vão se sentir melhor, vão fazer ali as coisas que a gente comenta, que a gente conversa, e tem outros que não. Então a fórmula não é fórmula se ela não dá certo para todo mundo. E nós não somos fórmulas como seres humanos, nem mulheres, nem homens. não tem uma fórmula de você, por exemplo, agradar um homem. Que homem? Ele nasceu onde? Qual é a língua que ele fala? Qual o sotaquezinho dele? Como era a mãe dele? O que ele gosta de comer? Ele gosta de loira, de morena, de ruiva? Como que você vai... Se você achar que você tem que agradar a um homem, você vai ser uma mulher mutante. A cada homem você muda. Porque os homens são diferentes. é claro que existem basilares ali da energia masculina, mas nós somos pessoas. Tanto que eu falo que a própria energia feminina ela tem tons. Depende da mulher. Tem mulheres que se conectam com o seu feminino de uma forma, outras se conectam de outra. Então não tem uma fórmula. Não existe uma fórmula. E magnetismo, ainda por cima, que é uma coisa que é difícil da gente explicar o que é ser magnético. Atrair, né? Porque magnetismo é você atrair. Você pode atrair uma pessoa porque você fala muito e você pode repelir uma outra pessoa porque você fala muito. Depende da pessoa. Então assim, eu queria trazer essa conversa, essa reflexão pra nós, mulheres aqui, que estamos trabalhando a nossa energia feminina nessa manhãzinha, porque ainda não é nem sete horas da manhã, gente. Sobre... Você está tentando seguir uma fórmula pra alguma coisa como mulher? Porque tudo que eu sei, tudo que eu li, tudo que eu estudei e a autoanálise que eu faço comigo e com outras mulheres, a análise que eu faço de outras mulheres me levam a crer que nós, mulheres, não trabalhamos com fórmulas. Nós somos melhores, mais satisfeitas, mais repletas, mais alegres, mais dançantes quando a gente só segue o fluxo e os nossos ciclos. Assim, não seguindo uma regra, uma estrutura, uma lógica, né? É claro que a gente pode sugerir coisas que façam uma mulher se sentir melhor, mas não tem uma fórmula. E quanto mais você tenta seguir regras de uma fórmula, menos talvez você se sinta você. E quando a gente lê aquele livro A Jornada da Heroína, que é um livro que a gente vai conversar, inclusive eu vou fazer um conteúdo exclusivo aqui no canal sobre esse livro, você vai perceber que a jornada da mulher, a jornada da heroína, ela é sempre em busca da própria identidade. Ela olha para dentro para poder olhar para fora. E quando você olha para dentro, não tem fórmula. você pode ter nascido no Brasil, eu, por exemplo, sou uma carioca, nasci no Rio de Janeiro, tenho clientes, às vezes, portugueses, que dizem, cadê teu sotaque carioca, mulher? É claro que se eu estiver com muita raiva, se eu estiver brigando, você vai me ver mais carioquinha, né? Falando ali os, não vou falar aqui agora, segredos dos cariocos. Mas, eu talvez não gosto das mesmas coisas que os meus colegas cariocas, que a grande maioria, não uso as mesmas roupas, não tenho o mesmo sotaque, não tenho o mesmo jeito, não tenho... E eu nasci no Rio de Janeiro. Então, será que tem fórmula? Porque se você não me conhece, você, se eu só disser para você que eu sou uma carioca, você pode pensar, então ela é assim, assim e assim, porque essa é a fórmula que gera cariocas, ou sulistas, ou mineiros, né? Então, e aí você conhece a pessoa e você diz, caramba, não tem nada a ver com aquela fórmula que eu achei, com aquele estereótipo. Então, assim, muito cuidado com conteúdos ou com a maneira de ver conteúdos na internet, nos livros, até nos meus vídeos, tá, gente? Com coisas com as quais vocês não se identificam. Por isso que eu sempre digo que, eventualmente, você tem que perguntar a você como você se sente. O que serve para mim, os meus valores, eles não são os seus. Então, você só vai conseguir a integridade feminina, aquele senso de contentamento, né? quando você entende os seus valores, os seus limites, o que você ama, o que você não gosta, o que, enfim, é ali. Não é o que a Marina fala nos vídeos dela. Não é o que a fulana fala. Não é o que a psicóloga tal falou. Você tem que olhar para você. Usar essas informações que vêm externas é importante para você fazer esse caminho, mas não é dar o caminho para você. Ah, Marina, eu fiz tudo, fiz o desafio, tenho o desafio de energia feminina aqui há anos, gente. Um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Marina, eu fiz o desafio de energia feminina e não funcionou para mim. Marina, eu quero que você faça esse mapa e você resolva a minha vida. Então, assim, vamos parar de terceirizar esse trabalho subjetivo. Energia feminina é diferente da energia masculina. Se você me disser que você tem um problema de energia masculina, o que eu vou dizer para você? Vai fazer exercícios, vai competir, vai para um esporte, começa a criar metas. Então, se você tem um trabalho, como é que você pode criar metas com o seu trabalho ou com a sua faculdade? Enfim, pronto. Você vai reparar que duas semanas, você seguindo a cartilha da energia masculina, a fórmula, você já vai se sentir mais ativo, mais nessa energia masculina. Agora, energia feminina não tem fórmula. Não tem nada. Eu posso dizer dança e você dizer não adiantou. Porque quando você está dançando, você não está realmente dançando, você está lá pensando em uma outra coisa. tem coisas que interferem. Talvez dançar não seja realmente algo que para você faça esse contato com o teu feminino. Talvez seja pintar, talvez seja escrever, talvez seja cantar, enfim. Então, é necessário que haja um trabalho nosso de auto-descoberta. Quando a gente fala de mulheres que correm com os lobos, muitas mulheres dizem eu não tenho paciência para ler esse livro. Eu prefiro ver os seus vídeos e já sei tudo que eu precisava saber. não. Porque quando você está lendo aquele livro, uma palavra, uma frase tem um significado para você por causa da tua história, por causa da tua vida, que eu, às vezes, não pude reproduzir no vídeo, palavra por palavra do livro, do capítulo. E aquela palavra seria essencial para você fazer ali um contato com você, um insight, uma coisa com a tua infância que te ajuda. Então, não dá para a gente terceirizar e ficar buscando conteúdo, livros e que nos dêem fórmulas de lidar com a nossa energia feminina. Nem o meu conteúdo pode ser encarado porque quando eu vi esses vídeos, eu falei, gente, será que meus vídeos são vídeos de fórmula? Será que eu estou tentando dar fórmula no meu canal? Eu não quero dar fórmula. Eu quero conversar, trazer à luz alguma coisa que possa levar a própria mulher a encontrar a sua própria luz. Eu não quero fazer fórmulas. porque não existe fórmula para a energia feminina. Se você achar que vai ter algum conteúdo, algum vídeo, alguma música, algum livro que vai, um mapa astral, que vai resolver para você, pronto, isso aqui vai resolver. Não vai. Porque é um processo subjetivo. Lembrem, energia feminina é uma coisa que acontece na nossa ânima. então você precisa fazer uma investigação, você precisa ter esse incentivo e esse esforço que não dá para uma outra pessoa fazer ou te dar ali as regrinhas que você tem que seguir e você vai chegar necessariamente por causa daquelas regras naquele destino que você quer. Na verdade, as regras só você sabe. O lance é você descobrir essas regras dentro de você. Mas a sensação física que vai além de saber sobre energia feminina vai tocar ali na maneira como você está. Aquilo já entrou tanto dentro de você que você já tem a chave para se sentir em relaxamento. Que é o que a energia feminina causa na nossa vida. Uma sensação de relaxamento. Né? Se sentir relaxada. É... E ninguém pode necessariamente te ensinar isso. Isso é uma coisa que você vai ter que encontrar em você. E é isso, gente. Esse vídeo já está longo demais. Eu realmente queria mais nesse... Nesse vídeo especificamente o que eu queria era uma conversa. E quem se sentir à vontade quem se sentir disposta, né? Eu sei que às vezes comentar é meio chato porque a gente tem que parar para comentar está fazendo outras coisas mas se você tem alguma coisa a dizer nesse sentido, né? Como que tem ajudado de fato na tua vida na sua sensação física né? É... Aprender sobre a energia feminina. E o quanto muitas vezes a gente colocar fórmulas também para o desenvolvimento do feminino acaba atrapalhando o nosso próprio ritmo. Né? E é isso. Deixem aí nos comentários quem tiver à disposição para isso. Se esses vídeos ajudam, se esses vídeos eles realmente fazem diferença. E é isso. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.